Em outubro do ano passado, médicos foram ameaçados de prisão por desobedecer ordem judicial, que determinava a abertura de vagas na UTI do HGV para um paciente, embora todos os 16 leitos estivessem ocupados. Para os profissionais, seria como escolher quem vive ou morre. A situação é bastante calamitosa. Nós temos UTIs que não atendem à demanda da quantidade de pacientes que precisa. O intensivista se vê numa situação angustiante, porque, por um lado, ele desejaria atender a todos que precisam. Não basta colocar um paciente dentro da UTI para se dizer que esse paciente está internado na UTI. Para você estar internado na UTI, você necessita de diversos equipamentos, você necessita de uma estrutura que tem número finito. Não é possível se atender qualquer quantidade de pessoas dentro de uma UTI, pois essas pessoas estarão sem a assistência que configura uma UTI. Na sala de trauma que comporta cinco pacientes, encontramos oito. E o pior, são doentes graves com risco de morte, que precisavam estar num centro de terapia intensiva. Nós precisamos, por lei, ter dois intensivistas com título de especialista, dando uma orientação aos plantonistas da UTI, tanto pela manhã e outro à tarde, totalizando, então, dois todo dia. E essa exigência não é cumprida pelos hospitais, não só públicos, mas também pelos hospitais particulares de Teresina. Portanto, muitas pessoas estão em hospitais particulares, pensando que estão sendo vistos por especialistas e não estão. Mas para se abrir novos leitos de UTIs, não bastam os equipamentos. É preciso profissionais especializados. Teresina possui 22 intensivistas, número considerado o suficiente para atender a capital, mas não para o interior. Para interiorizar a medicina intensiva, é primeiro necessário que se faça um processo de capacitação dos profissionais. A medicina intensiva, infelizmente, ela não é aprendida durante a graduação. Então, é necessário que esses profissionais façam cursos de especialização, de pós-graduação, de residência, para que eles se tornem capacitados. E nós não vamos conseguir essa capacitação da noite para o dia. Então, na minha visão, inclusive, para atender o interior e para que o processo de descentralização da medicina intensiva no Estado ocorra, é essencial primeiro que nós possamos atender a demanda de forma adequada em Teresina. Nós precisamos garantir à população piauiense que elas sejam atendidas por um especialista na área de medicina intensiva. Nós temos números suficientes de profissionais para atender os leitos atualmente disponíveis. O maior número de profissionais titulados em medicina intensiva tem sido, todo ano tem surgido aqui no Piauí. E com o Ministério Público nos ajudando, nós temos certeza que será um aliado muito forte para atingir essa meta. Amanhã, na terceira reportagem da série, vamos mostrar a situação dramática do interior do Estado. São apenas 34 leitos públicos de UTIs que atendem, na maioria das vezes, pacientes de todas as regiões. Nós precisamos, para ser credenciada junto ao Ministério da Saúde, de 10 leitos em funcionamento. Em 2013, nós fizemos o levantamento, foram em média de 300 pacientes atendidos nessa UTI.